No vídeo de hoje, você vai conferir o vídeo mais assistido da Turma do Problems e dos Youtubers. Descubra também as músicas e os canais secretos que ninguém te contou. Oi, eu sou o Mel, e no vídeo de hoje, eu e meu amigo Paul vamos reagir aos melhores shorts da Turma do Problems, né não, Paul? Não. É... Pelo amor de Deus, por que eu vou fazer isso? Agora eu vou sofrer hate. Brincadeira, galera. Eu e meu amigo Paul, conhecido mais como Pamonhão, somos melhores amigos, né não, Paul? Mais ou menos. E como vocês podem ver, eu já tô com a lista aqui dos personagens da Turma do Problems pra gente poder reagir. E logo aqui embaixo tem três personagens secretos que nós vamos reagir no final do vídeo. Então vamos começar pelo Zoom Astronauta. Já tô no canal dele, vamos dar uma olhada aqui nos shorts, né? Vamos ver em alta e o shorts mais visto do Zoom tem 2,9 milhões de visualizações. Isso aqui é absurdo, galera. É verdade. Mas vamos dar uma olhada nos shorts, né? Tá, o título do short é o Zoom não me deixa em paz. Tá, pelo visto, o Zoom tá mexendo no notebook. E quando ele olha pra trás, isso que acontece, ó. Caraca, isso aqui é uma ideia genial. Bem louco. Tá, será que o Zoom vai descobrir, mano? Peguei. Ah, não. Não, não corre, não. Ah, caramba, mas é muito burro. Pelo amor de Deus, mas ele é literalmente o Zoom na vida real, né? Ele é um pangaré a si mesmo. Mas, realmente, o shorts é muito engraçado, cara. Como é que será que o Zoom faz o boneco mexer desse jeito? Você não sabe, nem eu. Eu vou perguntar pra ele depois, vou fazer o igualzinho. Mas se eu fazer o shorts igual o do Zoom, o pessoal vai tacar retino e vai me chamar de escopião. Burro, burro. Tudo bem, nós já vimos o shorts mais visto do Zoom. Agora vamos ao shorts do Chique. Então vamos ao canal do Chique Pamonha. E vamos ver o shorts mais visto de... Peraí, esse aqui não é o canal do Chique, não. O verdadeiro canal é esse daqui, com 226 mil inscritos. Tudo isso? Então vamos dar uma olhada nos shorts dele. É, ele não tem tantos shorts assim quanto o Zoom, mas ele tem uns shorts aqui de 506 mil visualizações. Foi o primeiro shorts que ele postou no canal. E o que mais é engraçado é que o pamãe do Chique postou vários vídeos com o rosto dele. E o bicho que tem mais visualizações é de uma criança. Será que era o Chique quando era criança? Então vamos ver, né? E o título é Chegaram os Novos Bonecos. Vamos ver. O quê? Chegaram os... Ele literalmente fica com uma cara muito de pangaré, velho. Tomou uma caixada na cara. Você liga a cara dele de pangaré aqui, ó. Já esperando uma caixa na cara. A carinha dele acabou de chegar pra mim. Olha aqui, ele dá uma olhadinha pro lado. Vamos ver. Nossa, cara. Mas deve ter machucado, viu? Chegaram os novos produtos no canal. É isso aí. Além dessa caneca maravilhosa da Tuma de Trova... Certo, é uma tia linda. Também temos os novíssimos bonecos do Mel e da Melzinha. Exatamente. Foi o lançamento do boneco do Mel e da Melzinha. Já disponíveis para comprar na loja do Problems, hein? E agora eu vim aqui pra pegar a opinião dos telespectadores. Eu quero muito comprar o boneco do Mel e da Melzinha que eu tô muito empolgada pra comprar. Não sei não. Eu tô com leve desconfiança que o Chico obrigou esse menino a falar isso, hein? Certamente que sim. Você, você está animado pra comprar o boneco do Mel e da Melzinha? Não, não, não. Isso ali me pegou desprevenido lá na cachorra. Chico é maluco? É claro. Existem mais motivos pra você não comprar os produtos... Ai, vai ter boneco do resto da Tuma também? Ai. É óbvio que teremos muitos mais produtos e bonecos. Por isso, você precisa ficar atento à loja do Problems e às nossas redes sociais. Porque lá vai ter as atualizações. Oi, Mel. Você sabe quem roubou a minha caneca? Então foi o Chico que roubou a minha caneca, ladrão. Novamente, não se esqueçam dos novos bonecos do Mel e da Melzinha. E aí, em breve, novos produtos. Agora vamos ir embora. Cara, a minha caneca sumiu tem um tempão. Mas tem um tempão, sério. E agora eu descobri o ladrão. Quero ver meu advogado. Pera aí que eu vou lhe dar pro Chico. Alô? Oi, Chico. Que história é essa que você roubou a minha caneca? Acabei de ver aqui nos seus shorts. Pera, sua caneca? Naquele short de um tempo atrás? Exatamente. Eu quero minha caneca de volta. Não, mas pode até comigo há um ano. Não, não, não. Ô, Chico. Devolve minha caneca. Tem como você mandar aqui na minha casa, por favor? Senão eu vou buscar. O quê? Ô, Chico. Ai, tá bom. Eu vou te mandar daqui a pouco, tá? Tá bom. Tá bom. Perfeito. Tô esperando. Obrigado. Tchau. Cara, como é que o Chico pega a minha caneca e o Rob fica um ano? Enfim. Vamos pro próximo aqui. Que no caso é o Cadu. Então vamos dar uma olhada no canal dele. Então vamos pesquisar aqui Caducos. E olha só, o Cadu já tá com 319 mil inscritos e postou um vídeo novo há 6 horas atrás. E pelo visto, o Cadu já postou mais shorts que todo mundo, cara. Olha o tanto. E vamos ver qual que é o shorts mais visto dele. Aparentemente é o piano maluco com 3,7 milhões de visualizações. Isso é um absurdo. É. Vamos dar uma olhada. Tem uma coisa que eu não tô entendendo ao meu teclado. Toda vez que eu toco uma música nele, ele me fala o horário. Quer ver? É, não entendi. Não falou o horário. Mas fato é, o Cadu toca muito bem piano, cara. Que isso? O maluco é brabo. Mas vamos continuar a ver. Tá bom. Agora eu entendi o motivo, né? Tocando piano 3 horas da manhã, acordando o pai, a mãe e a irmã. É óbvio que a mãe vai falar o horário. Vai dormir, Cadu. Pelo amor de Deus. Mas esse short ficou de velhas engraçado. Vou até deixar o like. Mas como o Cadu tem vários shorts, vamos ver o segundo short mais visto dele. Que é, eu não sei o nome dessa música com 631 mil visualizações. Meu Deus do céu. É, enfim galera, desculpa pela vergonha do meu amigo. Vamos pro próximo. E aqui nós temos o Pandan. Eu sei que muita gente gosta dele, então ele não podia ficar de fora dessa lista. Vamos dar uma olhadinha nos shorts mais vistos dele. Esse é o canal do Pandan. Atualmente ele tem 87 mil inscritos. E tem vários shorts postados. Inclusive postou mais shorts que o estique. Então vamos ver qual que é o shorts mais visto dele. Que é, quando o Própolis morrer, vai ser assim. 66 mil visualizações. Olá, obrigada a todos por terem vindo. Hoje nos despedimos de uma pessoa trabalhadora. Que nunca desejou mal a ninguém. Inteligente. Nunca falou mal de ninguém. Bondosa. Que? Não, 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 não. Realmente, só falou que o Própolis não é. A única coisa ali que convenhamos. Vamos falar que mais ou menos ele é inteligente. Porque pra conseguir raquear os canais e fazer tudo o que ele fez, tem que ser no mínimo inteligente, né? Quer dizer, às vezes não. Mas de resto, discordo. Em nenhum vício. Realmente esses shorts aqui não fazem sentido não. Porque o Própolis não é nada daquilo ali não. Ele é mal, é ruim, não é bondoso. Enfim, esse é o shorts mais visto do Pandan. Inclusive ele tá postando vários vídeos, se liga só. Mas já foi mais um. Agora a gente vai olhar o canal da Melzinha. Sim, muitos de vocês não sabem, mas a Melzinha também tem um canal. E o nome do canal é Crescendo com a Melzinha. Melzinha da casa. Aqui já tem uma foto da Melzinha super fofa, olha que linda. E agora a gente vai direto pro shorts, vamos ver o shorts em alta. Que é esse daqui dela cuidando do gatinho dela, Angela. Isso aqui com certeza faz bastante tempo. E daqui dá claramente pra ver que a Melzinha era muito mais criança do que é hoje. Realmente. Então vamos ver o shorts dela. Agora vou dar um banhinho na minha gatinha. Aqui ela tá dando banho na gatinha dela. E olha só, gente, a Melzinha é a coisa mais fofa do mundo. Mas vamos ver o restante dela dando banho na gatinha dela, né? Ela até assustou com o banho, galera, a cara dela de assustada. Mas falar pra vocês, de todo mundo da turma do Própolis, a Melzinha é a melhor pra poder fazer esse tipo de react. Tá, agora ela tá passando sabão. Ela ficou super feliz que ela ganhou mais moedinha. Vamos lá, agora vou enxagar. Agora, escovar os dentinhos. Exatamente, escova os dentes. Não faça igual a estica, aquele bafudo. Nossa, o dedo seu. Credo, véi. Credo, olha. Que nojo. É, galera, escova os dentes, por favor. Isso aqui é... Nojento. Mas tudo bem, o importante é que tá escovando os dentes. Eu claramente vi que ficou uma sujeira ali, hein? Escova os dentes direito, galera. Como vocês podem ver, acabou o shorts aqui. E a Melzinha... Como vocês podem ver, acabou o shorts aqui. E esse foi o final. A Melzinha é excelente, ela devia postar mais shorts. Mas agora, a gente já viu o shorts da Melzinha. E falta apenas o Problems e mais três participantes secretos. E agora vamos ver o shorts mais visto do Problems. Aqui tá o shorts do Problems. A gente tá postando bastante shorts aqui, galera. Então vai lá assistir todos esses shorts, porque tá muito legal. Só que o shorts mais visto dele é... 25 milhões de visualizações? Caraca! Eu não sabia que ele tinha isso tudo não, galera. E o nome do shorts é Minecraft, mas não pode tocar nas cores do Brasil. Então vamos olhar. Ok, nascemos em... Tá, isso aqui é daquela época que tinha trend, galera, no Minecraft. Foi o Problems que trouxe isso pro Brasil. Segurança. Só que como que eu saio daqui se a água azul, a amarela e a grama verde? Bom, dá pra pegar uns gravels. Boa, ele pegou bastante gravel e tá certo. Aquela que é a árvore mais próxima? Eu vou ter que... Caraca, como é que ele viu a árvore ali? Tá agitado, papai. Cara, eu juro pra vocês, eu não tô vendo árvore nenhuma. Mas tudo bem, vamos dar sequência. Tá, ele tá pulando pra poder chegar na árvore. Não vai dar pra chegar lá, não tô com pouco bloco. O que eu posso tentar é colocar do lado e agora pegar. Não, ele virou flint. É, ou ele podia também quebrar a grama e pegar bloco de terra, né, galera? Ah, tu tá de sacanagem. Pera aí, eu posso pegar essa terra. Ah, isso aí, boa. E o quanto que eu quiser aqui. Agora sim dá pra chegar lá. Tá, ele tá aqui até lá. Ah, finalmente minha primeira árvore. Conseguiu chegar na árvore. Só que ainda falta muito pra completar o objetivo de Bruneb. Acho que eu vou sair da ilha pra procurar alguma coisa. Caraca, ele conseguiu um barco, ele foi muito gênio. Tem que tomar muito cuidado pra não pisar na água. Beleza, o baú tá aqui. Vai lá, não que tem água. Tá, por aqui tá de boa. Vamos ver. Cês viram o que eu vi, né, galera? Tinha um creeper bem atrás dele. Eu acho que isso não vai dar bom. Muito bom. Não, 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 não. Ufa, tô vivo. Pera, o creeper é verde, eu perdi. Minecraft Minecraft. Esse final foi bem engraçado. Mas enfim, eu não sei se ele perdeu ou se ele ganhou, mas fato é. Esse é o shorts mais visto do Problems. Com isso, a gente chegou aqui em três personagens secretos. E o primeiro é... Perigo. Eu sei que muitos de vocês não sabiam disso, mas sim, o Perigo, ele tem um canal. Inclusive, já participou em alguns vídeos nossos. Se você pesquisar Perigo e filtrar por canais, você vai encontrar esse canal aqui, chamado Perigo Jogas. E aqui dentro ele não postou nenhum shorts ainda, mas ele tem esse vídeo aqui que é sensacional. Como hackear a prefeitura 2020. Ou melhor, como hacker a prefeitura atualizar 2020. Acho que o nome tá até errado, né, galera? Mas vamos ver. Aqui já começa com... Essa intro aqui. Que isso? Insera-se. Ele escreveu tudo errado. Mas galera, pra quem não sabe, essa intro que ele fez aqui no vídeo dele era muito utilizada há uns 10 anos atrás. Só que era bem feita, né? Fala, galera. Oi, Jai. Aqui é o começo do vídeo. Vocês podem ver que a voz do Perigo tá até diferente, né? A gente vai aprender como que hackeia o sistema aqui da receita da prefeitura, né? Ele vai ensinar como é que hackeia o sistema da prefeitura. Aqui na área de trabalho dele tem vários aplicativos esquisitos. Tem Trollbox, Storage, Potato YouTube. Enfim, só tem jogo esquisito. Credo. Mas vamos ver como é que hackeia a prefeitura. Poder aprender as coisas normal. Primeiro você vai pegar aqui, ó, e acessar seu navegador. Acho que é esse negócio aqui, ó, do golfinho, tá? É, golfinho? E aqui tá escrito, galera, totalmente, isso não é um vírus. Como é que pode alguém ser tão burro, véi? Não sei. Mas vamos ver. Tá vendo? Que não é vírus. Aí você vai clicar aqui. Que isso? Pera aí, galera. Acho que deu problema aqui. Calma aí. Caraca. Como é que acontece isso, galera? Você tem que vir aqui, ó, e acessar aqui seus arquivos, né? Aí você vai pegar a 1632. Aí você dá OK. 1632. Aí você deleta, né? Aí, tá vendo? Ele deletou? É. Parece até um cara estranho aqui. Então, galera, acho que o vídeo vai ficando por aqui, né? Valeu, galera. O perigo sabe que você é muito legal. Na moral, na moral, na... Aí no final ele literalmente copiou a tela final do Geleia, mano. Meu Deus do céu. E tem três segundos de tela preta. Mas, sério, o canal do perigo é muito bom. Então já foi revelado o personagem secreto número um. Vamos pro segundo, que é o Zé Galo. Exatamente. O Zé Galo é outro personagem participante da Turma do Problemas, que também tem um canal. É só você vir aqui pesquisar Zé Galo no YouTube. Coloque aqui pra aparecer somente os canais. E tem todos esses canais aqui do Zé Galo. Então vamos logo no primeiro, que tem 511 inscritos. E se a gente vir em shorts em alta, o shorts mais visto dele é esse aqui. Concurso de piada. Zé Galo vs. Melchicano. Que é claramente, galera, esse canal do Zé Galo, ele simplesmente pegou o shorts e já postaram no canal do Problemas e postou no canal dele. Com uma qualidade absurda. Olha isso aqui. Tem que o pintinho deixe pra galinha? Viu? Ih, é isso mesmo. Você é cheio do encheio, hein? Clixo credo. Não teve nem graça essa piada. Não vai ter uma piada boa? Relaxa que eu já cheguei. Será que pelo menos o Melchicano vai salvar o Zé Galo? Problemon. Conhece a piada do fotógrafo? Nunca ouvi falar, não. É que ainda não foi revelada. É, pelo amor de Deus. Que aberração é isso aqui, galera? O vídeo não tem qualidade e as piadas não tiveram a mínima graça. Mas de fato, até o Zé Galo posta mais shorts do que o Chique. É, como vocês sabem, o YouTube secreto era o Zé Galo, mas decepcionante o canal dele, hein? Falar pra vocês. Vamos ver se pelo menos o canal secreto 3 vai compensar alguma coisa. E o canal secreto 3 é o canal do Mel. Só que aí eu vou contar um segredinho pra vocês. Todo mundo sabe que se vocês pesquisarem Mel no YouTube, vai aparecer o meu canal. Mas eu não tô falando desse canal. Eu tô falando do canal Kaique Mel, que é o meu canal secundário, onde eu já postei vários shorts, galera. Se liga só. Se a gente vier em alta aqui, tem esse shorts aqui que é o mais visto. Vem cá e vamos dar uma olhadinha nele. É, aqui basicamente é a visão dela, né? Que é o cara gravando, ela fazendo uma dança. E atrás tem o leão. É doido pra tudo, véi. Quem teria coragem de dançar na frente do leão, mano? Também não sei. É, com certeza, sei lá, o Chico teria coragem, já que ele é mais pamonha do que eu. Mas vamos ver os shorts. Peraí, peraí, peraí. Caraca, galera. Tem um leão aqui em cima, mas agora eu fui ver que tem outro do lado dela aqui embaixo. Meu Deus do céu, eu tenho um doido pra tudo. É, vocês estão preparados pra segunda parte? Se liga só. É, basicamente a visão do leão. E eu vou explicar pra vocês. Basicamente é como se ela estivesse dançando, e se fosse comida daqueles dois leões que tava atrás dela. Ou seja, ela ia virar comidinha de leão. E aqui sou eu, né? É fazendo cosplay de leão e dançando, galera. É... Não queria mostrar isso pra vocês, não, mas é vergonhoso. Olha só. É, eu não sei porquê. Foi um shorts muito vergonhoso, mas deu 3,100 milhões de visualizações. E com isso, o terceiro canal secreto foi revelado, zeramos a nossa lista, e agora vocês já sabem, né? Eu vou ali gravar mais shorts. Oi, eu sou o Mel. E hoje nós vamos conhecer as músicas mais vistas dos youtubers famosos. E depois vamos classificar eles do nível linda até o nível sem talento. Lembrando que nós temos 3 espaços dourados, que é onde existem as melhores músicas que os youtubers fizeram. Eu tenho certeza que vocês já ouviu. Então vem comigo conhecer o primeiro youtuber. E ele tá bem aqui, é... Peraí, sou eu? Quê? Bom, a minha música é essa daqui, Amarelinho, o boneco do Mel. Ela tem 3 milhões de visualizações. Aqui no começo já parece o meu boneco, galera. Ele é muito fofinho. E logo no começo tem esse refrão, se liga só. Amarelinho e divertido é o Mel. Todo medrozinho muito amável é o Mel. Todo carinhoso e prestativo é o Mel. Querido, galera, eu até arrepio ouvindo essa música, mano. Sério, eu amo ela demais. Então se preparem, ele é doce como o Mel. O boneco do Mel chegou para ficar... E depois já começam as batidas e cantando um ritmo bem legal. Um novo jeito de brincar, ele vem em dois tamanhos. Mas querendo ou não, isso aqui é um clipe do meu boneco. Que é esse aqui. Tá, mas essa música todo mundo já conhece, né? E não é por nada não, galera. Mas eu gosto muito da minha música. Então eu vou colocar ele aqui em lenda. Agora vamos para o próximo youtuber. Que é... Vamos ver... Natan por aí. Tá, essa daqui é a música do Natan por aí. Tem 16 milhões de visualizações. É só 5 vezes mais do que a minha, né? Mas vamos ouvir ela. A colmeia é forte. Mel do pólen. A colmeia é forte. Caraca, já gostei do toque, hein, galera? Querendo ou não, o Natan, ele tem a colmeia dele. E fala mel do pólen, meu nome é mel. Será que eu faço parte da colmeia? Tudo começou quando um spinner girou. É, isso aqui faz sentido. Já o canal dele praticamente estourou quando ele brincava com o spinner, né? O canal era bem pequeno, mas a gente acreditou. Não, galera, isso aqui é surreal, porque o Natan por aí já tem 21 milhões de inscritos. Isso é absurdo. Que isso? Pera aí. Que isso? Gente, nossa, mano. Sério, não vou querer ver aquele vídeo novo, não. Que dó da criança, mano. Se bem que era o Natan, né? Mas a música, ela é uma lenda pra mim. Tirando o fato de ver a criança toda esborrafando no chão. Então vou colocar em bom. E agora falta apenas uma música pra gente descobrir quem que é o nosso youtuber dourado. Então vamos dar uma limpada aqui e o próximo youtuber é o Moussa. Inclusive, falando em Moussa, a gente já fez uma batalha contra o Moussa Humano. Que foi a turma do Problems vs Moussa Humano. Se liga só o refrão de eu rimando aqui. Meu, 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 hoje cê tá em desvantagem. Eu sou medroso, mas pra rimar eu criei coragem. É, mas mas essa música que a gente veio reagir. Isso é a música mais vista do Moussa. Peppa Pig vs Moussa Humano. Mas pera aí, 100 milhões de views? Como é que um vídeo de música pode ser tão assistido assim? Vamos ver, né? Que isso? O Moussa Humano foi sugado pra dentro da televisão. Tá, ele entrou aqui no mundo da Peppa Pig. Eu sou a Peppa Pig, mas quem é você? Caraca, galera. Já começou a rima que é a Peppa Pig e não tá legal não, mano. A cara dela de estranha. Tu faz vídeo pro YouTube e um programa na TV. Eu vou chamar meu pai, ele vai brigar com você. Caraca, mano. Que isso? Uma boneca minha vale mais que o seu canal. Eu quero ver o Moussa Humano cantar também. Com seis anos de idade, meu sucesso é mundial. Eu sou o presente preferido das crianças do Mato. Nossa, e caraca. Agora que eu fui ver essa música, ela tem nove anos, galera. Tem muito tempo, hein? Tá. Mas que coisa bizarra, maluco. Eu devo tá ficando louco. Esse boneco tosco era pra ser um porco. Eu devo entrar aqui só pra acabar com essa palhaçada. Se tu chegar mais perto, eu te apago com a borracha. Caraca, o muçulmano mandou bem aqui, viu? Tá, mas já voltando pra nossa tier list, eu vou ter que julgar o muçulmano. A gente ia parar pra poder analisar que ele é batalha de rima. Não é considerado como música, né? Então eu vou colocar ela aqui no normal, vai. Se fosse música mesmo, até colocaria no bom ou no lenda. Mas como é só uma batalha de rima, vai no normal. Finalmente, a gente vai olhar o nosso primeiro youtuber dourado, que é... Emily Vick! Tá, a música da Emily Vick se chama Dos Rosa. Como ela é a líder dos Rosa, essa música é considerada como dela. Mas essa música tá no canal do Void. E foi gravada por todos os membros do bonde dos Rosa. E ele já tem 31 milhões de visualizações em 5 meses. Caraca, gente, desse jeito é pra salmoça, hein? Esse aqui é o Leozinho, eu gosto dele bastante, já que nós dois usamos a cor amarela. Esse é o Robson, o Void. Caraca, que da hora! Se bem que é o Void que tá cantando a música. E a voz dele ficou muito boa. Caraca. A música tava mil por cento, mas calma aí. Eu não gostei dessa parte aqui não. Mas tá muito boa a música dele. Vamos continuar vendo. Tá, o Leozinho. Tá, chegou o Robson. O Robson foi o último integrante do bonde dos Rosa. Caraca, galera. Sensacional essa música dos Rosa. Eu até achei que era todo mundo que cantava, igual eu falei antes. Mas na verdade é só o Void que canta. Bom, e a gente já tá de volta aqui na nossa tier list. Agora eu vou colocar essa música em lenda. A música é sensacional. E aquele refrão é bem chiclete. Mas sem perder tempo, vamos voltar aqui. Porque a gente tem mais oito youtubers pra ser revelados. E esse último dourado é o melhor. Eu tenho certeza que você vai conhecer. E o próximo youtuber é... Luluca! Gente, eu nem sabia que a Luluca tinha música. Pelo vício é essa daqui. O Luluca me chama amiga. Três anos atrás. E fiquem espertos, hein? Porque em breve eu vou lançar uma música aqui no meu canal. Tá, começa com a Luluca, ó. Bem fit aqui, tomando um suco natural. Tá, o telefone tá tocando. Tá, a princípio é me chama amiga. Ela recebe uma ligação e a amiga dela tá chamando ela pra alguma coisa. É, vamos continuar vendo. Por enquanto tô achando bom. Mas eu quero ver o refrão pra ver se é aquilo tudo. Aqui finalmente parou de falar me chama amiga. Já tem algo diferente. Literalmente uma música pra ela e pra amiga dela. Ah, vamos lá. Eu não achei ela ruim, mas também não achei ela bom nem lenda. Eu acho que faltou um refrão muito forte. Mas eu vou colocá-la aqui no normal. Eu não achei ruim, não gostei muito, mas é uma música boa. E voltando aqui, o próximo youtuber que é... Pera aí. Não, 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 não. Esse youtuber aqui eu conheço, gente. Tá na cara, é o Problems. Ah, pelo amor de Deus. Vamos ouvir a música dele, vai. E pra quem não sabe, eu já ouvi todas as músicas do Problems. Mas vamos escutar essa aqui do alfabeto, que é a mais vista dele. E a música tem 6 milhões de visualizações. O dobro da minha. Essa daqui é só pra quem quer aprender o alfabeto. Vamos lá, eu quero aprender. Eu sou o Problems. O meu player azul com um milhão de corações. Eu vou do norte pro sul. Sério, essa música aqui do Problems pra mim é a favorita, galera. Eu amo ela demais. Vamos até pular aqui, que é onde tá sendo mais assistido no vídeo. Ah, é porque aqui começa o alfabeto, galera. O problema é que ela foi lançada antes de eu entrar pra turma do Problems. Antes de eu entrar, o Chico entrar, o Cadu entrar. Ou seja, quando eu chegar na letra M... Tá na M de Monquês. Isso aqui é um crime. Nada contra você, Monquês. Eu gosto muito de você. Entendeu? Tem que ter o alfabeto parte 2. A música é o alfabeto do Problems. Pra mim é uma das melhores que ele já lançou. Então por isso, vai ficar aqui em lenda. Já partindo pro nosso próximo youtuber é o... Renaldinho. Eu acompanho vários vídeos dele, mas eu confesso que eu nunca ouvi nenhuma das músicas que ele tem. Aí tem a Rei do Bafo, não fal... Quê? 58 milhões de views? Quero ouvir essa daqui. Tá, é o Renaldinho andando aqui, os dois amigos dele. Aqui tá o Zap. Então não fale o nome do monstro quer dizer não fale do Zap? Renaldinho. Zap, 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 Zap. Já começou errado aí, né, Renaldolas? Você fala pra não falar o nome do monstro, você já começa o vídeo e fala o nome dele? Eu, hein? Zap, 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 Cadê? Tá, eu gostei bastante da música do Renaldinho. Eu vou colocar ele aqui no bom. E agora a gente vai liberar mais um youtuber secreto. Quem será que é esse daqui meio horror? É o Bowers, o canal do Bowers. 3,100 milhões de visualizações há 4 meses atrás. A música parece ser boa, vamos escutar, né? Tá, que começa com o Xinglau e com o Sandega. E o Xinglau é mais nos caras que eu amo ele, já que ele também é amarelo igual eu. Ah, agora que eu tô vendo, é o Sandega que começou a cantar aqui, que legal. Caraca, galera, eu não sabia que a música do Bowers era tão boa assim, não. Bom, não tem jeito, né? Essa música aqui, ela é muito boa e eu gosto bastante. Então vamos colocar aqui em lenda. E pode ter certeza que vai ter canal que vai aparecer em credo e sem talento. E o nosso próximo youtuber é... Papilli! Tá, se a gente vier no canal da Papilli, vem aqui em populares, tem várias músicas aqui que ela já fez. Ou já ouvir a música da Pig do Moussa, eu vou escutar uma outra aqui, que é... Essa daqui. Essa música tem 3,4 milhões de visualizações. Tá, isso aqui pelo visto é uma paródia. Fala aí, Cronos, voltei nesse vídeo, pessoal. É o seguinte, Papilli, eu não gostei de ver música sua com o Cronos. Por isso eu vou colocar aqui no Sem Talento. Quando você lançar uma música com o Exique, eu te coloco no lenda. Mas até lá, você vai ficar no Sem Talento só por causa desse motivo. E o nosso próximo youtuber é... O Void! Tá, a gente já sabe que o Void fez essa música dos rosas com 31 milhões de visualizações. Mas ele fez também a música dele, que tem 10 milhões de visualizações. Então vamos escutar, né? Tá, começa com uma cadeira, um telefone e o... O Void... Caraca, gostei da transição. É, pelo visto ele realmente gosta de raio, hein, galera. Caraca, não, 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 não. Davi apareceu e automaticamente o Void vai pro Lenda. Só porque o Davi apareceu. Mas a música também tava boa, vai. E agora, falta apenas uma música pra gente ver o nosso último youtuber dourado. E o nosso próximo youtuber é o... O Loppers! Então tá bom, né? Vamos escutar. Tá, essa música aqui é uma paródia do Scooby-Doo e ela tem 2 milhões de visualizações. Vamos ver. Scooby-Doo! Caraca, por mais que seja uma paródia, galera. O fato dele ter feito paródia com o Scooby-Doo é muito legal, mano. Eu amo o Scooby-Doo! Estamos com a Aninha e também com o Kiwi. Vamos nos divertir. É, faltou o mano geladinho do canal do Loppers, né? Mas tá legal a música. Tá legal a paródia. Pega a picareta e sua espada. Vamos o mundo explorar. Tá, essa partinha é boa, hein? Vamos ver. Um Loppers é legal. Grafita. Enfrentando todo mal. Caraca, galera. Que isso? Não tem jeito, galera. Essa paródia do Scooby-Doo vai colocar no credo. Mas é um credo de tão bom que ficou a paródia, né? Credo ruim, não. Eu amo paródias. Mas o que eu mais amo, eu tenho certeza que vocês vão amar também. É a nossa última música dourada. E a youtuber é... É a Ana Castela? É a youtuber? Bom, esse aqui é o canal da Ana Castela. Ela tem 3,74 milhões de inscritos. Por mais que ela só poste música, querendo ou não, ela é considerada como youtuber, né? Se ela tá postando no YouTube. A música mais popular dela é... Hipopo. E tem 280 milhões de views. Se eu tivesse um texto dessas visualizações, que na minha música eu tava feliz. Mas vamos escutar. Tá, vamos começar a música aqui. Tá, tá. Ela aqui é a boiadeira no Castela. Tem mais gente em volta. Melody e Cris no beat. Tá, é um vídeo meio que de boiadeira, pelo que eu entendi, né? Mas vamos ver o refrão. Meu beijo vai te viciar, minha... Caraca, que legal. Ué, essa batidinha aqui eu gostei. Não tem jeito, né? Todo mundo conhece a Ana Castela. Ou Ana do Castelo, não sei. Mas o mais importante é que essa música é elite. Então ela vai ficar aqui em lenda também. Na minha opinião, esse aqui é o ranking das músicas mais famosas dos youtubers. E a sua, qual que é? Deixa aí nos comentários que eu vou lhe fazer a minha música também. Você sabia que os maiores youtubers do Brasil escondem canais secretos de você? Se você vier no youtuber e pesquisar Geleia English, você vai encontrar esse canal do Geleia. Tem poucos vídeos nele. Mas se você entrar no primeiro vídeo, você vai descobrir que é um canal em inglês que o Geleia tentou fazer com ele há algum tempo atrás. Olha só. Eu não entendo nada de inglês, então vamos parar por aqui. Mas esse é só um dos 12 canais que eu vou revelar pra vocês nesse vídeo. Espero que nenhum youtuber dessa lista veja esse vídeo, senão eu tô lascado. Mas partindo pro próximo youtuber, ele é... O Atos. Sim, até mesmo o Atos tem alguns canais secretos que provavelmente você não conhece. Se você entrar no canal dele e descer um pouquinho aqui embaixo, bem escondido vai ter esses canais aqui. E tem o Atos 2, que muitos de vocês conhecem. Aonde ele também fazia vídeos de Minecraft há dois anos atrás. Mas agora se você pesquisar Atos e colocar ESP em um arroba antes da enter, vocês vão encontrar esse canal do Atos com mais de 2 milhões de inscritos. Aonde o Atos faz bastante vídeo em espanhol. Dá uma olhada só. É uma voz bem diferente da do Atos. Mas claramente isso aqui não é uma IA. E sim provavelmente uma equipe que o Atos tem que faz os vídeos pra ele. Não só pra ele, mas com os outros personagens do canal dele. Como o Cadris, por exemplo. E as vozes dele são bem engraçadas. Lembrando que a cada 3 canais revelados dos youtubers, eu vou revelar um super canal secreto de um youtuber muito famoso. Então vamos pro próximo, que é o Moussa. Bom, pra quem não sabe, esse daqui é o canal do Moussa. Aonde ele faz bastante vídeos de batalha de rap com youtubers, desenhos e muito mais. Só que se você for na página inicial do Mussoumano e descer até lá embaixo, você encontra os 3 canais que ele tem. Moussa Game, Moussa Rap e Batalha Ok. Mas se você vier no YouTube pesquisar a Moussarela, vocês vão encontrar esse canal aqui. Que tem 148 mil inscritos. E basicamente, galera, esse é o canal do irmão mais velho do Moussa. Vocês sabiam que ele tinha o irmão mais velho? E nesse canal, basicamente, o Moussarela, que é irmão do Moussa, fica reagindo às batalhas do Mussoumano. Mas eu gosto bastante dele, já que ele é amarelo igual eu. Mas vamos pegar um vídeo qualquer aqui e vamos ver a reação dele. Fala galera, tranquilo na tela, que quem fala é o Moussarela. Tá, legal. Esse aqui é Fala Galera, tranquilo na tela. Aqui, ó, o Moussarela. Vamos ver o que ele vai fazer no vídeo. Tá, basicamente, é só reações do vídeo de batalha de rima do Enaldinho versus a Emelivic. Só que o mais importante é que agora a gente... Ah, não. Ô, Problins, eu sei de novo na minha lista. Toda hora você fica invadindo meu canal, cara. Eu já sei que é você, vai, se revela logo. E sim, galera, até o Problins tem um canal obscuro e secreto que vocês não conheciam. Se vocês pesquisarem em Problems no YouTube, vocês vão encontrar o canal dele. Com quase 9 milhões de inscritos. E aqui vocês vão ver bastante canal da turma. Do Chique, do Cadu, da Melzinho, do Zoom, do Propolis. Até mesmo da Problems School. Mas o que vocês não sabem é que se vocês pesquisarem esse canal aqui, que se chama Maerd no YouTube, vocês vão encontrar esse canal aqui que é secreto do Problems. Ele foi criado no dia 31 de outubro de 2022. E aqui tá até escrito Problems. O engraçado é que esse canal se chama Maerd. Mas na verdade, é Dream de trás pra frente. E que ele postou vários cortes dos vídeos que ele já postou no canal principal dele. Como, por exemplo, esse aqui que é o mais visto. Quer ele reagir no almoço também? É o Problems do Minecraft reagindo ao Problems real contra o Mussoumano. Batalhar contra o Problems não é algo. É... Sério mesmo que ele fez um react do react do react? Isso aqui é meio bizarro. Mas voltando pra nossa lista, que ainda faltam oito youtubers e dois mega canais, vamos revelar o próximo. Que é o Cadris. Bom, se você pesquisar Cadris no YouTube, obviamente você vai achar o canal dele. Que é esse carinha verde aqui. Se você descer os canais dele, você vai encontrar os canais como Cadris, CadrisTV, Bela e Kai. E tem esse canal aqui também, que é o do Foguinho. Que até hoje não postou nenhum vídeo e nenhum shorts. Provavelmente é um canal secreto do Cadris que ele vai lançar futuramente. Mas o Cadris, assim como o Atos, tem um canal secreto também que ele não quer que vocês saibam. Se vocês pesquisarem Cadris, ESP. E na frente colocar o arroba também. Vocês vão encontrar o canal do Cadris em espanhol com mais de 200 mil inscritos. E ele tem bastante vídeo galera, se liga só. Mas vamos pegar aqui o vídeo mais visto dele, que já tem mais de um milhão de views. Pera aí, essa voz aqui do Cadris que tá aparecendo no canal dele é bem diferente da que apareceu no canal do Atos. E mirem como esse monte é de ramaicra, basicamente atrás dele. É uma voz bem rock, bem diferente da do Cadris. Com certeza ele tem uma equipe trabalhando pra ele também. A gente já tá quase chegando na metade da nossa lista. Eu não sei se eu posso revelar esse último canal aqui pra vocês. Já que de todos os canais que tá aqui, ele é o mais secreto que tem no YouTube. Mas vamos continuar pro próximo canal. Que é o... Lucão? Pera aí, Lucão tem canal secreto? Bom, se você pesquisar Lucão no YouTube, você vai encontrar o canal do nosso amigo Lucas Clash On. Aonde ele posta vídeos de Roblox, de Brown Stars e vários joguinhos mobile. E faz umas lives de vez em quando, né? Só que se você pesquisar Lucão no YouTube, ver em filtros e selecionar canal. Você vai ver que ele tem outro canal além daquele. E detalhe, esse canal aqui tem quase 7 milhões de inscritos. Já o canal do Lucão que todo mundo conhece, tem 5,6 milhões de inscritos. Mas pera aí, se esse canal tem mais inscritos, por que ele não posta mais esse aqui? Mas enfim, galera. Esse aqui é o canal secreto do Lucão de shorts. E como vocês podem ver, ele posta muitos shorts aqui. É... Inclusive, esse aqui parece ser muito engraçado. Vamos ver. Seu celular tá na mão direita. Você tá descalço? Como é que ele sabe? É... Eu realmente tô olhando isso com a minha mente. É... Ô, Lucão. Vou parar por aqui. Você acabou de errar. Eu tô sentado gravando vídeo pro YouTube, tá? E você foi descoberto. Esse canal secreto agora, todo mundo sabe que ele existe. E partindo pro próximo canal, é o canal do... Tonigon. Pera aí. Se eu entrar no canal do Tonigon e descer aqui embaixo e olhar todos os canais, só tem o canal da Criative Squad. Mas esse é o ponto que eu quero chegar. Pra você encontrar o canal secreto que o Tonigon criou, você tem que pesquisar Criative Squad no YouTube. Vim novamente em filtro e selecionar canal. E você vai encontrar esse canal aqui, Criative Squad Oficial. Onde o próprio Tonigon criou esse canal e postou esse vídeo aqui, ó. Com o Bonigon. Bah, agonizado. Obrigado por isso aí. Não, não, não. Esse aqui não é o Tonigon. Esse aqui é o Feuripe. Grêmio. Bah, isso não afeta o Grêmio. É, o Feuripe ele é meio maluco, né? Mas enfim. Esse aqui é o canal secreto da Criative Squad. Hoje em dia eles estão postando alguns shorts diferentes. Como esse daqui, por exemplo. Qual é a nota? Vamos virar aqui. Enquanto o Mendraque tá escolhendo uma nota, né? O Mendraque escolher a nota. Já podemos virar o Mendraque. Pode virar. Fala pra mim. Tá, ele escolheu a nota 3. Servidor de Minecraft Multiplayer. Sei lá. MC Central. Seis. Sete. Se for jogar na nostalgia, nota dez. Me fala um integrante da turma do Problems. Com todo o respeito do mundo, Mel. Caraca, ele me deu a nota 3. Achei ele um Melda. É, eu literalmente declaro guerra contra a Criative Squad a partir de hoje. Mas agora tá na hora de revelar o próximo super canal secreto. E esse aqui é um dos mais obscuros que tem no YouTube. Que é o canal do Bowers. Se vocês vierem no YouTube pesquisar Bowers, vocês vão achar o canal do Bowers, é claro. Mas aí é que tá, galera. Esse próximo canal, ele não é nem um pouco secreto. Mas ele é muito obscuro. Se você desceu o canal do Xinglau e dá uma olhada, tem o canal do Sandega, do Jumbra, da Bruna e da Fernanda. Mas tem também o canal do Circo Abraham. Onde eu postado dois vídeos bem esquisitos. Dá uma olhada só nesse vídeo de abertura. É, por enquanto não tá saindo nenhum som, não tá saindo nada. O vídeo começa aqui na frente, ó. Circo Abraham. Tá, um circo que foi inaugurado em 1967. O Billy Glutão. Ah, um circo qualquer. O que é que tem demais aqui? Eu ainda não tô entendendo. É... Ah, tem um... Crendo que é um palhaço feio. Esse outro vídeo aqui tem mais palhaço, será? Aqui, basicamente, é só uma ameaça ao canal do Xinglau. Mas vamos continuar nessa lista que eu tenho medo de palhaço. E o próximo da lista é... O Stick. Ah, esse canal aqui eu vou querer revelar. Vem comigo. Todo mundo conhece o canal do Stick. Com mais de 300 mil inscritos. E aqui não tem nenhum canal secreto, mas tem bastante vídeos. Mas pra você encontrar o canal secreto do Stick, é só você pesquisar... Gustavo Alfaro 3985. Coloca um arro bem aqui na frente. E vocês vão encontrar esse canal aqui. Que é do nosso amigo Stick. E esse canal foi criado em 2015. E aqui tem bastante vídeo. Mas vamos selecionar o vídeo mais visto dele. Que é esse daqui. Nossa, meu Deus do céu. Mas o óbvio tá estourado. Calma aí. Vamos colocar outro vídeo, vai. Vamos colocar apresentando o Minecraft. Caraca, galera. Olha aqui. Eu Stick quando era criança. Mano, se ele descobrir que eu contei os segredos pra vocês, acabou. Tá, que ele tá conversando com a gente. Ah, ele tá falando desse próprio canal. Pera, Mine Guggs? Será que se eu pesquisar aqui o canal Mine Guggs, eu encontro mais um canal secreto do Stick? Vamos filtrar aqui e colocar canal. E pelo visto não tem nenhum canal chamado Mine Guggs. Mas tudo bem. O importante é que agora faltam apenas dois canais pra gente poder revelar o maior canal secreto do YouTube. Então vamos revelar o próximo aqui. É... Joji? A gente dá uma olhada aqui e pesquisar Joji. Ele tem um canal com mais de 15 milhões de inscritos. Aonde ele posta mais shorts do que tudo, nunca vi. Mas aqui no começo, galera, não tem nenhum canal. Só tem um do Nato Rap. Que é onde ele, junto com os irmãos dele, fazem músicas de rap. Mas será que se eu pesquisar Joji Ang, aparece o canal do Joji Inglês? Como ele tem estudo de inscrito? E como ele faz tanto de visualizações? Mais de 200 milhões de visualizações no mês. E tem até vídeo. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso é a super compilation of my best videos. Caraca, ele literalmente fala inglês, galera. Ele não tem nenhuma equipe de dublagem, nem IA. É literalmente o Joji falando inglês. See ya. With a Bruce. Eu me recuso a acreditar que é o próprio Joji falando inglês. O próximo canal que a gente vai revelar é o canal do MrBeast. Essa aí nem eu sabia. Porque se a gente pesquisar o MrBeast, a gente sabe que ele tem vários canais. Que é o Filantropia, os Jogos, os Reacts e o MrBeast 2. Será que se eu pesquisar só Beast e dar um enter, aparece alguma coisa? Bom, galera. Eu pesquisando só Beast em vez de MrBeast. Aparece vários canais aqui, ó. Só que todos eles provavelmente fakes. Porque tem muito pouco inscrito. Mas eu tenho certeza que existe um canal secreto do MrBeast. Eu só não encontrei ainda. Se você souber, deixa aqui nos comentários. Porque agora eu vou revelar o canal mais secreto do YouTube. Que ninguém sabe que existe. Só eu. Porque na verdade, o último canal é o meu canal. Se você pesquisar Mel Bonitão no YouTube, você vai encontrar o quê? O que é esse canal aqui? É, meu que não é. Mas enfim. Vier em filtros e colocar canal, você vai achar esse canal secreto aqui. Que não é tão secreto assim, todo mundo conhecia. Mas descendo um pouco mais pra baixo, você encontra o meu canal secreto. Que é o Mel Bonitão R. E tem apenas 4 mil inscritos. Mas é nesse canal aqui que eu vou começar a postar vídeo de react lá. Ele é o mais secreto de todos. Então se você quer saber os próximos vídeos secretos que eu vou postar nesse canal. É só você ir lá e se inscrever. Isso mesmo. Ele tá de volta. O Paul. Agora amigão, vai pro seu lugar. Porque hoje nós vamos ver os vídeos mais assistidos dos youtubers. Eu já tô com uma lista aqui com 8 youtubers pra gente poder reagir. E no final, a gente vai ver 2 youtubers polêmicos que tá nessa lista. Eu nem acredito, mano, que eu vou mostrar isso aqui pra vocês, sério. Mas eu juro que depois de assistir esses 2 vídeos polêmicos, vocês vão ficar nervosos. Mas sem muito, Lelê. Vamos começar a reagir aqui. O primeiro da lista é a Emily Vick. Emily Vick com I, velho. Depois disso aqui, vai todo mundo me cancelar mesmo. Mas só por segurança, eu vou corrigir. Atualmente, a Emily Vick tem 17 milhões de inscritos. Gente, isso aqui é muita coisa. Realmente. Mas tudo bem. Vamos clicar aqui nos shorts dela. Vamos vir em alta. E o mais visto é 75 milhões de views. Mas, gente, a Emily é famosa, viu? É. Brincadeira, galera. Eu sei muito bem que a Emily Vick e os conteúdos dela são muito bons. Então, vamos ver esse quase apanhei aqui. Menino, menino, lembra de mim? Tá, aparentemente ela tá na rua perguntando alguém aleatório. Você lembra dela? Ué, eu sou a Gui. Aguiada por Deus pra te fazer feliz. Depois de jogar o pó, achei que eu ia ser cancelado. Mas aqui tá claro que vai ser cancelado, viu? Louca, menina. Que isso? Calma, calma, calma aí. E você, conhece a Gi? Ih, rapaz. Eu acho que ela vai apanhar. Vai dar problema. Deixa eu ver. A gigantesca vontade de beijar sua boca. Mano, isso aqui é muito errado. Mas o pior é que essa menina aqui, ela ficou com uma cara de tipo... Fala de novo. Fala. Tá, ele continuou rindo, o cara também. Opa. Opa, vocês viram que eu vi, né? No final aqui ela deu um sorrisinho. Ou seja, isso aqui tá na cara que é combinado, galera. Tá bom. Mas tá bom, esse aqui é o vídeo mais visto da Emily Vick. Mesmo sendo combinado, é um vídeo muito bom. Então, Emily Vick, você já tá fora da nossa lista. O próximo aqui é o Leozinho. Então, vamos pesquisar aqui, Leozinho. E esse aqui é o canal... Pera aí. É impressão ver que teu boné é igual o meu. Pelo visto, esse cara gosta de amarelo, igual eu. Mas tudo bem, vamos vir aqui na aba short. Se o vídeo mais visto dele tem... 78 milhões de views? O nome é Mães em 2050. Então, vamos assistir. Uai, que isso? Músicas 2022? É... Eu já tô vendo que vai dar bom. E outro detalhe que eu vi aqui também é que ele tá usando o boné preto, e não o amarelo igual o meu. Se você não entendeu, nem eu também. Mas se bem que esse shot aqui é muito legal, cara. É literalmente a música de 2022. Mas vamos continuar a ver. É, realmente, os shorts do Leozinho são muito bons. Eu quero ver as outras músicas. Mas beleza, os shorts do Leozinho são muito bons. Eu gostei bastante. Então já vamos riscar ele da lista e agora a gente vai pro Jorge. Mano, eu tirei o boné. Meu cabelo ficou todo amassado, mas tudo bem. Esse aqui é o Joji Nato. E a foto de perfil dele é... Parece uma batata com alfaça em cima. Mas na verdade é só um desenho dele. E ficou bem legal até. O Joji tem 15 milhões de inscritos. E o shorts mais visto dele é... Quando você puxa a pelinha do dedo. 439 milhões de visualizações. Isso é possível, gente? Que isso? Bem louco. Tá, mas vamos assistir esses shorts aqui. Tá, ele vai puxar a pelinha. Tá puxando. Que agonia, véi. Que isso? Ele literalmente virou aquele gigantão lá da Tech on Titan. Eu esqueci o nome, não me julguem. É de sacanagem, né? É... Que que foi? Eu vou falar que você não deu puxar a pelinha do dedo também. E olha que esse aqui tá gigante, hein, galera. Mas enfim, o Jorge já foi. Agora a gente vai pra Caitlyn. Que é a irmã da Emily V. Esse aqui é o canal da Caitlyn. Ela tem 6 milhões de inscritos. O Zinatambi tá aqui. O Void, o Davizinho, que é filho dela. E a Caitlyn. Mas vamos dar uma olhada nos shorts mais assistidos dela. Que é... Nosso filho nasceu? Peraí que eu fiquei curioso. Ah, isso aqui foi antes do vizinho nascer. E ele tá segurando uma melancia gigante na barriga. Eu confesso que isso aqui ficou engraçado. Agora ele que tá sofrendo com a melancinha pra limpar as coisas e etc. E a Caitlyn tá lá. Rindo. Ele deixou a melancinha cair. E a Caitlyn morrindo de rir no final. Gente, imagina o sujeira que deve ter feito nesse banheiro. Meu Deus do céu. Certamente que sim. Mas tá bom. Esse aqui é o shorts mais visto da Caitlyn. E agora a gente vai pra um parceiro meu. Que é o Natan por aí. E o Natan tem 21 milhões de inscritos. Isso aqui é muita coisa. Mas ele, assim como eu, gosta de mel. Natan é meu fã. Agora que eu consigo me superar, mano. Que piada horrível que eu fiz. Mas vamos nos shorts do Natan em alta e... 424 milhões de views. Vamos dar uma olhada, né? Tá, aparentemente ele tá com um pote de ketchup na mão. E ele vai jogar no cara ali. Ele não jogou no cara, jogou no do meio. Não. Tá na cara que ele vai jogar no Natan por aí, né? Tá, ele vai... É... Credo, ei. Mano. Olha o tanto sujeiro que tem nesse lago, má. Sei lá o que é isso aqui. Olha, velho. Credo, mano. Que nojo. Natan, é corajoso de pular nesse negócio. Eles gravando a menina aqui, ó. Que telefone lá. Toma, tô te gravando também. Mas tá bom, né? Eu só não entendi porque ele quis pular naquela maré de sujeira. Então, Natan, por aí? Também, já foi. Agora a gente vai pro canal do Void. O Void, pra quem não sabe, é esse daqui. Não é aquele do Minecraft que você pula no Void lá e você morre, não. É esse cara aqui. Pelo visto, gosto muito de verde. Então, vamos dar uma olhada nos shorts dele, no mais visto. Tem 42 milhões de views. Mentiu pra mim? Vamos dar uma olhada aqui. Moro até embaixo da ponte com você. Onde que eu vou dormir, mozinho? Eu não vou dormir aí. É, parece que ele tá querendo dormir no meio da água. A Keita não quer dormir lá. Quê? Já acabou o shorts? Ou eu sou muito burro? Ou esse shorts faz sentido nenhum, porque eu não entendi nada. Não deve ser burro, né? Mas tudo bem. O Void já foi. Agora faltam o Olinatur e o Robson. Então, vamos direto pro Olinatur. O Olinatur, ele tá quase chegando a marca de 10 milhões de inscritos. Mas vamos logo pro shorts dele, mais visto, que é... Quando o seu irmão pega a visão. Nossa, que agonia. Meu Deus do céu, eu não quero isso. Que isso, mano? Que isso? Crito, velho. Como ele consegue fazer isso com o olho? Não sei, pergunta pra ele, ué. Ué, eu só consigo. É tipo um superpoder? Exatamente. Para de enganar o moleque, mano. Isso aí é edição. Ah. Não, mano. É edição, não. É óbvio que é edição. Para. Eu sabia que era verdade. Mano, por que que tu... Ei, que agonia. Meu Deus do céu. Mano, como é que tem gente que faz trem desse? Uia, velho. Até ripinho, mano. Mas tá bom, galera. Já ouvi um do Olinatur, nem lembro quantas ilhações que tem, etc. Só sei que esse shorts foi aterrorizador. E aqui a gente tem na lista agora o Robson. É, escrevi errado de novo. Vamos corrigir. Robson. Esse aqui é um dos meus integrantes favoritos do Bond dos Rosas. Ele é muito engraçado. Que lindo, cara. Então, provavelmente o shorts dele vai ser melhor que o de todo mundo. Tour pela nossa casa nos Estados Unidos. Quer dizer, eu tenho que olhar em alta, né? É, levei minha ratinha no pet shop. Vamos dar uma olhada. Hoje eu vou levar minha ratinha. Ah, que ele... Eu acho que ele nem fazia parte dos rosas ainda, gente. O cabelo dele ainda rosa. Tinha pra passear de carro. Ah, e ele tem um ratinho. Não sei se é nojento, se é bonito. Mas você vai sim. Papai, ele tem como ir mais rápido? Fica quieta. Decidi levar ela pro pet shop pra ela escolher o que ela quiser. Ah, ele tá indo lá no pet shop, colocou ela no chão. Eu quero esse, papai. Ai, filho, eu também gostei mais desse, ele é bem legal. Não, não entra, não entra. Você não vai conseguir sair. Oi, eu quero ver vocês me tirarem agora. Ai, gente, eu acho que eu quero um ratinho. Achei lindo. Porque é bem fofinho, olha isso. Daqui de dentro. Gente, ela amou essa casinha aqui, ó. Mas agora vamos pra outro brinquedo, né? Daí tivemos um pequeno problema. Tá, ele comprou um brinquedo pra ela. Ela não quis sair da casinha. Como que a gente vai fazer pra tirar da casinha? Agora ela precisa escolher entre a cenoura e a bolinha. Como ela é esfomeada, escolheu a cenoura. Papai, eu quero essa mansão. Eu quero essa mansão. O melhor de tudo é o Robson fazendo a voz de fundo do rato. Papai, eu quero essa mansão, por favor. É muito bom. Gente, essa mansão é muito cara. Então eu só vou dar pra ela se vocês curtiram esse vídeo e comentarem muito. É óbvio que eu vou curtir. Dedão no like e compra a casinha pra ela, Robson. Mas agora que a gente assistiu o Robson, chegou o momento mais polêmico de todos. Vocês vão ficar com raiva. Porque eu fiquei. Eu tô nada mais, nada menos falando da Creative Squad. Esse vídeo vai ter polêmica. Se você vier aqui no YouTube aqui e pesquisar Creative Squad. E vier em filtros e colocar canal. Vocês vão achar o canal da Creative Squad com 161 mil inscritos. Aí você vem cá em shorts, vem em alta. Então tá aqui, ó. Qual é a nota? É o vídeo mais visto deles. Aí vem o segundo. Que é esse daqui, ó. Aí assista. Vocês vão ver porque é um vídeo polêmico. Qual é a nota? É o título aqui do shorts. Eles viram. Mandrax escolheu a nota. Mandrax escolheu a nota. Já podemos virar, Mandrax. Pode virar. Fala pra mim um servidor de Minecraft multiplayer. Sei lá. MC Central. Tá, ele falou MC Central. 6, 7. Aí deu a nota de 6, 7 aqui. Se for jogar na nostalgia, nota 10. E o Fioripo falou nota 10. Mas agora olha só a polinga que tá vindo. Olha só. Me fala o integrante da turma do Pro. Me fala o integrante da turma do Pro. Quem que vocês acham que ele vai falar? Quem que vocês acham que ele vai falar? Aqui, ó. Eu. Com todo o respeito do mundo, Mel. Claramente que você pode ver. Quando ele falou Mel, o cara falou sorrindo porque nós é brod, entendeu? Nós é... Tá ligado? Não. O Língu também. Nós é brod. Falou, pô, é o Mel, mano. Aí já o Caduchinho já ficou com aquela cara. Pô, mano. O Mel. Tanto que o Carabão, o Antônio do Pro, você vai escolher o Mel. Olha o que que o Fioripo vai falar. Tire o Mel, dá. Vocês escutam direito? Pera aí, vou voltar de novo. Tire o Mel, dá. E depois que ele fala isso? Mendraque rindo. Caduchinho já tipo, caraca, mano. O Fioripo é maluco. E o Língu tipo, caraca, mano. Que palhaçada, hein. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo. Já vou riscar aqui, ó. Criative Squad. Vou fazer um vídeo pra eles aqui. Enfim, vai ter troco, vai ter troco. Me aguarde, Fioripo. Já o Polêmico 2 é o Davizinho. Sim, o Davizinho que é filho da Keitle e do Void, do Bonde dos Rosas. Vocês não sabiam que ele tinha canal, né? Mas ele tem. É só você pesquisar aqui, ó. Da, Davizinho dos Rosas. Vem canal de novo. Tá aqui, galera. Davizinho. Você vê em shorts aqui, ó. Em alta, em shorts mais vistos. É nada mais, nada menos do que o Davizinho. Pera aí que eu quero ver essa música aqui melhor. Enquanto eu passo a foto, Davizinho. Caraca, o meu Davizinho é muito bonito, gente. Olha isso aqui. Mano, não tem jeito. Pra mim de todos aqui. Eu até coloquei polêmico. Mas era só pra fazer um suspensezinho. O Davizinho é muito fofo. Mas a Creative Squad vai me pagar. E esse foi o vídeo de hoje. Agora eu vou lá que tem assunto pendente resolver com a Creative Squad. Recentemente, eu gravei esse vídeo pro meu canal. E como vocês podem ver, se eu desci um pouquinho aqui nos comentários. Muita gente tá pedindo pra mim reagir ao primeiro vídeo da Turma do Problems. Como, por exemplo, esse primeiro vídeo aqui, ó. É... Grafa reagir no primeiro vídeo da Turma, Lé... Léo? Meu nome é Mel? Eu amei o vídeo. Pelo menos isso. Pior que eu já tô vendo os comentários desse vídeo. Tanto de gente quer me chamar de Léo. Mas enfim, vamos pros próximos comentários aqui. Eu acho bom você gravar o primeiro vídeo da Turma. Beleza. Quando vai sair você reagir no primeiro vídeo? Eu quero o Paul no próximo vídeo. O Paul? É, galera. Infelizmente, o Paul não vai poder. Ele tá ocupado. Tá bom. Já que vocês pediam, ele voltou e vai reagir comigo hoje de novo. Né, não, Paul? Oi, meu chapa. Mas enfim, é melhor deixar ele aqui atrás aqui, ó. Pelo menos assim ele tem que ter segurança. Mas sem mais enrolação, eu já tô com a nossa lista aqui. Nós temos aqui a 2 Chiques, 1 Melzinha, Problems e Mel. Pra gente poder reagir da Turma do Problems. E aqui embaixo tem 3 participantes secretos que já fizeram parte da Turma do Problems. E a gente vai reagir ao primeiro vídeo deles. Então se você quer descobrir quem que é esses participantes secretos aqui, assiste até o final. Vambora pro Cadu. Já estamos aqui no canal do Cadu. Inclusive, ele tá postando alguns vídeos bem legais. Mas eu quero ver o mais antigo. O nome do vídeo é 50 mil. Obrigado. E pelo visto é o vídeo mais visto dele. Então vamos ver o vídeo, né? Pelo visto é o Cadu comemorando que ele chegou a marca de 50 mil inscritos. Oi. Eu não sei por que você tá aqui, mas... Mas agora você sabe. Eu vim reagir ao seu vídeo, né, ô Michael Jackson? Se você tá aqui, eu tenho algo a dizer. Obrigado. De nada. Desde criança eu sempre sou... Quê? Pera aí. Isso aqui é o Mini Caducos. É, falar pra vocês que não parece, não. Quem é ser youtuber e graças a Problems e todo mundo, eu tô tendo essa oportunidade de trabalhar com o que eu sempre gostei. E esse canal aqui, mesmo eu não postando o melhor dos conteúdos... Ah, não. Ele pegou... Essa dancinha aqui não tem como, velho. O Cadu é muito bom. Mas essa vergonha eu não passo, não. Né não, Pou? Oi. 50 mil. Eu não sei como, mas eu tenho muito a agradecer a vocês. Obrigado. Então, forma de comemoração... Ó, tem o Melzinho bonitão aqui no fundo. Ele é tão bonito. Mas vamos ver o que o Cadu vai aprontar, né? Tá. 50 de 50 mil. Bolo. Um bolo? E o que ele vai fazer agora? Eu não acredito que o Cadu vai ficar 5 minutos do vídeo comendo bolo. Pera aí. Deixa eu pular o vídeo. Não. Quem é o maluco que faz isso daqui? Galera, eu vou gravar um vídeo comendo hambúrguer por 50 minutos. Eu espero pegar no mínimo. Isso aqui é de visualização. É, pelo visto aqui aconteceu alguma coisa. Deixa eu ver. É, só o barulho de carro no final. Obrigado. Parabéns, Cadu. Parabéns. Você conseguiu ficar 5 minutos fazendo nada no seu primeiro vídeo. Mas eu não vou julgar não, porque meu primeiro vídeo é bem pior do que esse daqui, galera. Mas como todo mundo já sabe, o primeiro vídeo do Cadu já foi. Agora a gente vai pro nosso pamonho, Stick. Esse aqui é o canal do nosso amigo Stick. E obviamente o primeiro vídeo dele é... Joguei jogos da vida real no Roblox. Neste vídeo é um... Aparentemente parece um vídeo só ele jogando umas listinhas de jogos. Mas o Stick tava muito bem preparado já. Vou pegar jogos reais, jogos da vida real, e comparar com suas versões dentro do Roblox. Será que o Roblox é maior do que os próprios jogos originais? É o que... Eu acho que sim, hein. Vamos descobrir. E para isso, eu separei esta super roleta com 5 jogos super famosos. Isso aqui é engraçado, galera. Vou explicar pra vocês. Estão vendo que tem duas cores azul aqui? Na verdade, deve ter as duas cores azul, porque pra quem não sabe, o Stick é daltônico. Então algumas cores ele não consegue diferenciar. Então provavelmente pra ele isso aqui era um branco, e isso aqui um cinza. Ou um azul mesmo, alguma coisa do tipo. Mas vamos continuar a ver o vídeo do Stick. Mózos para a gente testar. A gente tem aqui StumbleGuys. Peraí! O que que na roleta tá escrito Michael Jackson? Eu não entendi. Mózos para a gente testar. A gente tem aqui StumbleGuys, Minecraft... Michael Jackson. Eu não sei quem que é a problema. Querido. Enfim, então já vamos girar a roleta para a gente... Tá, girou a roleta e caiu. Michael Jackson, Michael Jackson! E o primeiro jogo é Five Nights at Freddy's. E eu já estou aqui no verdadeiro Five Nights at Freddy's. No caso aqui, a Custom Night. Hoje eu posso escolher os animatrônicos que vão tentar matar a minha vida. Então já vou escolher aqui o Pring Trepos. Pra quem não sabe, o Stick é muito fã de Five Nights at Freddy's. Mas tipo, muito mesmo. Esse sapo cururu aqui esquisito eu vou escolher também. Parece bom. É claro. Vou botar o Frederico, óbvio. E eu vou botar o Frederico gomertizado aqui também. Gomertizado? Nem eu entendi. É só apertar gol e eu já estou no Five Nights at Freddy's aqui. Todo mundo conhece Five Nights at Freddy's? Tá, realmente todo mundo conhece Five Nights at Freddy's. Mas eu tô curioso com o Michael Jackson. Vamos pular logo por aí. Ah, ah. Michael Jackson! Perfeito. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu, eu quero morrer. Vocês devem estar se perguntando... O que diabos é o jogo do Michael Jackson? Mas eu vou mostrar para vocês. Este aqui é o Escape the Iwoke. É isso mesmo. Não, não, não. Isso aqui não tem nada até com o Michael Jackson. The Iwoke? Vamos criar um novo jogo aqui no modo normal. Porque eu sou um excelente jogador em tudo que jogo e faço. E a gente vai ver se isso aqui é realmente um jogo que dá medo. Principalmente porque é o Michael Jackson que está nos assombrando. Vamos ver. Capítulo... Pera aí, quer dizer que é o Michael Jackson mesmo? O 1 e... Vamos assistir isso aqui para ver. Mano! Credo! Olha isso daqui, galera! Credo, que desenfim! Ah, eu estou sentindo que eu vou assustar, velho. Que susto! Eu também susto com o trovão! Como que eu faço para enxergar, entendeu? E cadê o Michael Jackson? Isso aí também é uma pergunta importante aí. É, o Michael Jackson está aqui. O Chico não percebeu até agora no vídeo. Está maluco! Que ninguém fez ainda. Ah, rapaz. Tá, consegui achar uma vela aqui. A vela deve me guiar. Tá. Com o Shift eu corro. Eu estou numa casa. E eu tenho quase certeza que o Michael Jackson... Ai, meu Deus do céu. Eu vou sair daqui. É, galera. Isso aqui está me dando medo. Eu vou pular logo para a parte do Michael Jackson. Corre! 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 Tá, ele está correndo. Cadê ele? Credo, velho. Não sei o que é mais assustador. O Stick assustando atrás ou o Michael Jackson do tinhoso? Credo! Mas, enfim. Já percebemos que o Stick é um fanzaço de jogos de terror. Por mais que ele vive se assustando. Então o Stick já foi. Agora a gente vai para o primeiro vídeo do Zoom. Esse aqui é o canal do nosso querido amigo Zoom. E o vídeo mais antigo dele é... Eu virei o melhor astronauta do mundo. O que faz sentido, já que ele é um astronauta, né? Vamos ver. Saudações, astronauta. Saudações, astronauta. Eu sou o Zoom. E no vídeo de hoje... Que? É, esse aqui é meio complicado, né? Ele faz uma voz mais grave. Saudações, astronauta. Eu sou o Zoom. Depois ele fala com a voz fina. Saudações, astronauta. Eu sou o Zoom. Eu acho que ele não vai ser mais meu amigo depois de zoar ele não, galera. No vídeo de hoje, a gente vai aprender a virar um astronauta. Ah lá, de novo? Mas tá bom, vamos continuar vendo. Falta com reputação máxima, rapaz. E nesse vídeo vão rolar simuladores de astronauta que vão do nível mais fácil até o nível mais extremo. E bom, o primeiro desafio é em Astronier. E o desafio é... Complete cinco missões em Astronier. Ah, essa é tranquila, rapaz. O que é Astronier? Tá, cara que a gente... É, pelo visto é um jogo, né? Fazer de missão, né? Vamos dar uma olhada na lista de missões aqui. Um cabo datador aqui. Acho que eu preciso pegar esse treco aqui, né? Deixa eu pegar ele aqui. Vamos colocar ele aqui do lado. Tá, basicamente ele joga jogos de astronauta. É, vamos pular logo pra ver ele jogar na mão, Wilson. E agora, rapaziada? Vambora. Beleza, Maru, já tô aqui como impostor. Tá, ele caiu como impostor. Vou pedir gostar do cartão que é a primeira testa que todo mundo faz, né? É claro. Beleza, ó, vem aqui ó. Passar o cartão. É isso? Ele só matou o cara na maior cara de pala. Tá, ele passou, ele passou. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Ó, o coach já falou assim que o corpo vai encontrar na de mim. Ó, ele falou que veio na câmera. Viu matando? Vou fingir, vou fingir, vou fingir. Não tem jeito. Aí ele viu eu falando que foi pra aquele lado. Acho que vai sobrar pro Zoom, hein? Sim, mas eu tô na parte da direita. Faz um tempo já. Pelo visto, o primeiro vídeo do Zoom é basicamente ele jogando vários jogos de astronauta. Bem legal. Mas o Zoom já foi. Agora vamos pra Melzinha. Muitos de vocês não sabem, mas a Melzinha tem um canal. E lá ela já postou vários vídeos. É só você vir aqui e pesquisar a Melzinha da casa. E tá aqui o canal da Melzinha, galera. Pra quem não sabe, o primeiro vídeo dela foi há dois anos atrás. Brincando com a Polly. Pelo visto, é... Essa mão aqui é do Problems. Então vamos assistir esse vídeo pra entender. Luísa... O quê? Mano, essa voz é do Problems. Pera aí. Luísa... Luísa... O Problems, cara. É ele mesmo. E essa aqui é a Melzinha. Ela tá tão fofinha. Mas vamos continuar ver o vídeo. Caraca, a Melzinha é muito fofinha. E o Problems imitando uma mulher é muito engraçado também. É, basicamente, o primeiro vídeo da Melzinha é ela e o Problems brincando de boneca. E, cara, é muito engraçado. Primeiro porque eu já falei. A Melzinha é muito fofa. Isso aqui ficou meio estranho, né? Mas, enfim. O importante é que o canal da Melzinha também já foi. Agora vamos ao primeiro vídeo do Problems. O Problems já postou quase 3 mil vídeos, galera. Isso é muita coisa. E muitos de vocês não sabem, mas se você vier em mais antigo, ele tem um vídeo de 2,23 minutos que se chama Tipo de Speedrunners no Minecraft. E esse vídeo é muito bom, galera. Sério. Vem comigo. Meu Deus. O primeiro é o exibido. O que você acha pra caramba? Usa um buraco gigante, velho. Quase que eu caio. É, não vai ter jeito, cara. Pra passar dele, eu vou ter que fazer essa estratégia. Quê? Toca a música do Dream aí, vai. Ih, pronto. Ufa. Consegui passar. Ah. Realmente, você exibiu até demais. Caramba, tem um monte de diamante lá, velho. E ainda tem água do lado, mano. Senão não ia conseguir descer, né? Beleza. Mas pera aí, mano. Tô com uma picareta de pedra, velho. Como é que eu vou minerar o... Tá. O segundo é o sortudo. Eu te espero que o Nether dessa vez não seja tão ruim, velho. Pior que eu esqueci o frente, velho. Que? Não, 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 não. Isso aqui é muita sorte. Vai ficar na cabeça dele quando eu ia fazer o portal. Esse é o tipo de sorte que eu não tenho. Um Nether depois. Só que eu não tenho nenhum ferro ainda. Eu tenho esse guest. Que? Que? Isso é possível, velho? Meu Deus. Caraca, como é que ele conseguiu fazer isso? Que? Não, 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 não. Isso aqui é literalmente impossível. Qual a probabilidade? Como o Proverbs conseguiu fazer isso? Quer saber, velho? Chega de Minecraft. Eu vou jogar na loteria. É isso. É, concordo, Proverbs. É melhor você fazer isso mesmo. Dividir dinheiro comigo. Uma semana depois... Gancedor de 15 loterias. É... Será que ele ganhou mesmo? Diamante? É, 3, 1, noob. Claramente eu me encaixo super nessa categoria. Ele vai acabar pra baixo. Vai cair numa poça de lava e vai morrer. Tenho certeza. Cadê o... Não, 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 mano. Ué, velho, por que o pau de água não foi? Ué, mano. Eu avisei. Ah, não. Isso aqui já é noobice até demais. Eu nunca faria isso. Mano, por que o portal não acendeu, velho? Mano, o quê? O trapaceiro. Isso aqui tá me cheirando as ondas de ornaltas, hein? Não, não vai me dizer que eu vou morrer pro Blaze de novo, velho. Ah, mano. Eu cansei, velho. Quê? É, na... Na verdade eu não sabia que era nesse nível. Tá mais pra Felipe Neto. Pronto, agora é só cortar a parte que eu botei no criativo e mandar. Trinta minutos depois. Rejeitado. Você usou criativo, eu não ultrapassei. E cinco azarado, que é mais uma categoria que eu me encaixo. Tá, finalmente um começo decente, velho. Vamos ver o que tem esse Nether agora. Tá, entrou no Nether, beleza. Como é que tá o Nether? Não, não, não. Caraca, meu Deus. Na próxima run. Eu esqueci o que aconteceu naquele mundo e vamos lá. Equilão Pillager, velho. Não, para, para, para. Na outra run de novo. Não me deixou o portal, velho. Meu Deus do céu, cara. Que? Que? Por que que o portal tá quebrado? O que que aconteceu aqui? Tá, tá. Isso aqui já foi demais pra mim, velho. É uma coisa abençuda que só o Progner sabe o que acontece no Minecraft. Então o primeiro vídeo do Progner já foi. E o meu primeiro vídeo, é sério. Mano, vocês vão me zoar demais depois desse vídeo. Nem sei porque que eu tô fazendo isso. Tá, tudo bem. Por vocês eu faço tudo, né? Vamos lá mostrar esse primeiro vídeo aí. Sim, galera. Esse aqui é o meu primeiro vídeo. Como vocês podem ver, já não começa nada bem. E ele foi postado há seis anos atrás, galera. Dia 6 de março de 2018. Quando eu tinha apenas 17 anos. É sério, esse vídeo é muito caótico, mano. Se liga. Ficou tia na cabeça, velho. Pelo amor de Deus, mano. Tá, esse aqui era eu há seis anos atrás. Eu acho que não mudou nada. Parece a mesma coisa. Mas vamos ver o vídeo um pouquinho. Conhecer um pouco do NH. Galera, nessa época aqui eu me intitulava como NH. Porque eu não sei. Mas enfim. Não se esqueça de se inscrever no seu canal. Deixar o seu like, beleza? E também ativa o sininho que é muito importante. Pra você ficar atento a todos os vídeos pra assistir. É, vamos pular pra uma parte mais importante. É, essa parte que eu acho que é engraçada. Vamos ver. É só um presente. É muito ruim. Mas, enfim. Isso aqui era literalmente eu tentando gravar. Minha irmãzinha chorando no fundo, galera. Só que hoje ela já tem oito anos. Acho que agora eu fui. Então, vamos lá. Isso aqui é muito engraçado. Era muito difícil gravar vídeo com ela perto. Ela era só uma criança. E esse aqui também é engraçado. Se liga só. Desculpa. Que tipo de música que eu gosto? Eu gosto de qualquer tipo de música que seja animada, mano. Sim. Qualquer música que seja animada, eu tô escutando. Agora dá uma olhada nisso aqui. Você pode colocar uma música lá? Galera, me desculpa. Eu não sou mais assim, tá bom? Eu sou outra pessoa. Eu sou fofo, carinhoso. Eu não sou mais assim não, galera. E aqui, basicamente, eu mostrando pra vocês a minha música favorita de 2018. Eu não quero que vocês conheçam isso daqui, não. Vocês têm certeza que quer continuar no vídeo? Dá tempo que você saia ainda. Tá bom. Já que você quer continuar, vamos lá. A música atual preferia a vídeo dele, mano. Que operação que é essa, galera? Enfim, vamos sair desse vídeo. E aqui já foi o meu canal. E agora tem os participantes secretos que já foram da turma do Problems. O primeiro participante secreto é o... Brizinho. Muitos de vocês vão lembrar do Brizinho e muitos de vocês não vão lembrar. Mas esse aqui é o canal do Brizinho. Ele tem quase 2 milhões de inscritos, galera. E ele nunca postou vídeo. Mas o que ele mais posta é shorts. Ele já conta com 261 shorts. E a gente vai ver o shorts dele mais antigo. E foi esse daqui. A lógica do Minecraft está quebrada. Você já sabe que se a gente colocar 2 blocos... Nossa, meu Deus do céu. Mas o Brizinho não sabia gravar, não. ...de neve e uma bárbara, nasce um boneco de neve. Mas e se a gente tentar fazer um boneco de neve de um jeito diferente? Tá, vou botar mais 2 blocos aqui. Quê? E agora a bárbara. Ah! Ué. É, realmente... Como era o primeiro shorts do Brizinho... Ele não estava muito preparado, não. Igual eu, galera. Naquele vídeo 6 anos atrás. É muito vergonhoso. Mas sim, o Brizinho já fez parte da turma do Problems. E a casa dele está até hoje na vila. E quem é fã de verdade sabe muito bem aonde que está. Mas vamos lá. Esse foi o participante secreto número 1. Agora vamos para o número 2. Que basicamente é o Artec, galera. Será que vocês lembram dele? O Artec sim já fez parte da turma do Problems por um curto período. Mas ele já fez. Então vamos entrar no canal do Artec. Ele já conta com mais de 1 milhão de inscritos. E esse é o vídeo mais antigo do canal dele. Inclusive o Pandan está na thumb dele? Como assim? Vamos ver isso daqui de perto. Esse é o grandioso Artec que já fez parte da nossa turma, galera. Tá? Então esse é o primeiro vídeo dele, beleza? Ele está com quem? É o Pandan mesmo? É, ele está com o Teba e com o Pilierson. Que não é um nome nem tanto quanto legal. Prefiro Pandan. Eu estava mó de boa brincando lá. O cara brinca muito, cara. Você é um brincalhão, né, Pandan? Eu não acredito. Tá, mas eu quero saber quando é que a lava vai começar a subir. Pessoal, como fica óbvio aí no nome da live, a gente vai jogar Ferraria. Ah, na verdade, ele estava fazendo live e isso aqui é um corte de uma live. Tá, mas vamos mudar para o meio do vídeo aqui. Eu quero ver o caos. Quero ver quando a lava já está lá em cima. Você conseguiu uma bela aqui, mano. Tipo... Eu ganhei. Muito obrigado. Artec, cadê a lava subindo? Não gostei. Agora vamos para o terceiro e útil participante que já fez parte da turma do Problems. E esse aqui eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Que claramente é o nosso amigo Pandan. E o Pandan já está com 93 mil inscritos, quase chegando a 100 mil. E esse aqui é o primeiro vídeo dele. Foi postado no ano de 2022, há dois anos atrás. Pera aí, o Pandan está com cabelo? É, galera, quem conhece o Pandan de verdade sabe que ele é carecão, hein. Mas vamos ver esse vídeo aqui. É claro que você já jogou, olha, pô. É... Na verdade eu já joguei, mas tem muito tempo. E galera, pelo que eu vi aqui, esse vídeo do Pandan foi antes mesmo dele entrar para a turma do Problems. A Sony dominou o mercado por causa de um careca tatuado. Nesse vídeo a gente vai ser... Quê? Esse aqui é o verdadeiro Pandan, galera. Carequinha, do jeito que a gente conhece. Um beijo na careca, Pandan. E esses são os três participantes secretos que já fizeram parte da turma do Problems. Bom, como todos sabem, meu trabalho já está feito. Vamos embora, pô. E aí E aí E aí Obrigado.